Fim de ano chegando e as dicas aqui da Kauai são pra você que procura um presente pro seu filho, pro seu namorado ou até mesmo pro seu marido, aí presentear a si mesmo também tá valendo aqui na Kauai. As dicas são as camisetas, são camisetas com estampas lindas, tem essa camiseta com uma estampa super diferente nesse tom de azul é um tom de um azul mais puxado pro petróleo, essa camiseta aqui ó, tem uma estampa realmente muito divertida tem computador, videogame, é uma camiseta super linda pra você presentear quem você tanto gosta. Temos também uma camiseta num tom de rosa, que muitos garotos adoram usar, é uma camiseta com uma gola mais profunda é do tamanho de uma gola V, só que ela é mais arredondadinha. E a estampa dá a ideia da preservação, não é mesmo? É uma camiseta linda, também você pode presentear quem você tanto gosta que com certeza o que vai ganhar o presente vai amar. Essa camiseta preta é uma camiseta com gola V, com uma estampa super diferente em azul e verde na frente uma camiseta que não tem erro pra dar de presente, que realmente é uma camiseta linda. E por último, a nossa última dica é uma camiseta amarela, ó, com a estampa do Homem na Lua é uma camiseta em gola V também, uma camiseta linda, realmente, quem ganhar o presente vai adorar. Essas foram só algumas dicas, se você vinha aqui na Kauai, com certeza você encontra muito mais. A Kauai fica aqui na rua Cepé, bem em frente ao Shopping Linamar. Sem esquecer que aqui na Kauai dá pra fazerem até 6 vezes em todos os cartões ou em até 2 vezes com 10% de desconto. Então, corre aqui pra Kauai, porque aqui na Kauai você é mais!